Olá, estamos aqui no Palácio do Planalto em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se reúne daqui a pouquinho com dirigentes da Petrobras junto com ministros. Essa reunião foi marcada após o impasse sobre o aumento do diesel na última semana. A gente traz todos os detalhes logo mais no Repórter Nacional às seis da tarde. Um levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola, uma associação privada que faz a interligação entre jovens que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho e as empresas para cumprimento da lei de aprendizagem, o número de jovens aprendizes subiu 12% no Brasil no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as empresas brasileiras não cumprem a lei que determina que 5 a 15% das vagas sejam oferecidas a pessoas que têm entre 14 e 24 anos de idade. Se isso acontecesse, o número de jovens aprendizes no Brasil poderia dobrar. Olá, hoje a Polícia Civil do Rio interrogou o presidente da Associação de Moradores da comunidade da Muzema. Existe a suspeita de que ele teria envolvimento com milicianos. O presidente da Associação de Moradores atuaria como uma espécie de corretor de imóveis, vendendo apartamentos irregulares que eram construídos pela milícia. Hoje, lá na Muzema, infelizmente, o Corpo de Bombeiros localizou os corpos de mais cinco vítimas dos exabamentos dos dois edifícios. Agora, o número de mortes na tragédia já chega a 16. Você sabia que cortar as orelhas, a cauda e as garras dos animais domésticos para fins estéticos é considerado crime ambiental previsto em lei federal, além de serem procedimentos proibidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária? Sabe tudo sobre esse assunto logo mais aqui na TV Brasil. A seleção feminina de rugby está de volta à elite do Circuito Mundial da Modalidade, que reúne as 12 principais equipes do mundo. Só que os treinos continuam, afinal, é ano de pré-olímpico e também de jogos pan-americanos. A gente conta mais sobre a preparação no estádio da TV Brasil. A gente está الص Queria Núpera língua im폰, afinal, é ano de pré-olímpico e também de eso no está